Oi, todo mundo! Aqui estamos, quinta sim, quinta não, a gente senta para conversar nesse botequim da Associação Profissão Jornalista, a APJOR. Aqui a gente fala de jornalismo com jornalistas. Se você perdeu os nossos encontros anteriores, saiba que todos os outros 11 programas estão disponíveis nos canais da APJOR no Facebook e no YouTube. Como sempre, nos bastidores estão o Fábio Soares, nosso diretor técnico, e a Cecília Queiroz, diretora-geral do programa. Antes de apresentar os convidados de hoje, eu quero falar com vocês de uma coisa muito importante que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 7 de abril, que é Dia Mundial da Saúde e Dia do Jornalista no Brasil. Então, pera um pouquinho que tá dando um pequeno problema técnico aqui, eu tô fazendo eco. Peraí. Ok. Ah, meu Deus, continua. Bom, desculpe. Então, quarta que vem, 7 de abril, vai ter a Vigília pela Vida e pela Liberdade. É um movimento que começou com um conjunto de mais de 100 pessoas, de 7 categorias profissionais diferentes. Tem economista, tem psicanalista, tem jornalista, tem engenheiro, tem de um tudo ali, entendeu? Até auditor fiscal. E esses grupos todos compuseram um manifesto, que tá disponível online pra ser assinado, já tem mais de 2 mil assinaturas, e organizaram esse evento, a Vigília pela Vida e pela Liberdade, que vai ser das 20 às 21h30, na quarta-feira, 7 de abril, e vai ter retransmissão por uma rede de mídias democráticas e independentes. E o cabeça de rede vai ser a TVT, a TV dos trabalhadores. Então, é importante assistir, é importante participar, porque nós vamos tratar de um problema sério que os jornalistas estão passando, além de tratar dos 330 mil mortos da pandemia, da sabotagem, de qualquer tentativa de controlar essa doença, entendeu? Vamos tratar desse problema sério dos jornalistas, que é o assédio judicial. São jornalistas, principalmente jornalistas independentes, gente que tá fazendo blog, que tem sites de notícias, né? E que tá sendo processado, e no ambiente que vivemos hoje no país, tá cheio de magistrados e desembargadores que ignoram liberdade de imprensa, liberdade de expressão e, sobretudo, o direito à informação, e estão censurando sites, censurando blogs, mandando tirar do ar, pior, eles estão dando ganho de causa a quem processa e pede valores gigantescos de indenização por danos morais. Então, tem muito site que tá saindo do ar porque quebrou, porque não dá conta de pagar as multas absurdas que são aplicáveis. Então, se você é jornalista, é muito importante que você assine o manifesto, depois nós vamos postar aqui o link do manifesto, talvez lá no fim do programa, e que você compareça para assistir a vigília, que vai ter pouca falação, vai ter ninguém falando desse tanto que eu tô falando aqui, não, tá? E vai ter muita arte, vai ter música, vai ter bailados, poemas, artes gráficas, etc., e de maneira que não vai ficar aquela coisa pesada do seu típico ato político, vai ser muito dinâmico. Então, pronto, estamos falados sobre a vigília. E eu já apresentei o Fábio Soares e a Cecília Queiroz, que estão aí nos bastidores, né? Comigo na bancada, tá o jornalista Juca Kfuri, que já é freguês, essa aqui já é a segunda vez que o Juca vem, Juca é colunista da Folha, é comentarista da CBN, é blogueiro do UOL, e, sobretudo, é apresentador do programa Entre Vistas, da TVT, a TV dos Trabalhadores. Às quintas-feiras, ele costuma ir de bar em bar, mas, desta vez, excepcionalmente, ele vai ficar neste boteco até a última cerveja. Bem-vindo, Juca! Obrigado, Leda! Boa tarde a todas, a todos! Estamos aí, neste momento difícil da vida nacional, nesse momento difícil da vida do jornalista, principalmente nesse momento difícil da vida dos profissionais da saúde, que têm que enfrentar uma pandemia e um presidente da República, que é um verdadeiro genocida, né, Leda? Mas é bem a gente não se aprofundar na questão do genocídio para que você não seja em curso na Lei de Segurança Nacional. Eu, nesta altura, não ligo mais para coisa alguma. Então, eu não tomo um processo pela cara porque chamei o cara de genocídio, ou porque deixei você chamar o cara de genocídio. Exatamente, exatamente. Então, Juca, essa Vigília de 7 de abril aí, vamos contar para todo mundo que você vai ser mestre de cerimônias da Vigília? Serei um dos, né? Um dos! Porque terei uma parceira, terei uma parceira do meu lado. A Brenda Lixia, que é uma atriz e cantora, não é isso? Exatamente, exatamente. Uma simpatia de figura, uma ótima profissional. E vamos co-apresentar esse evento que é, de fato, marcante. É tão marcante e causa tantos arrepios, né? Tantos temores em certas áreas mais reacionárias do país, Leda, que você se lembra que, no ano passado, fomos invadidos por hackers, né? A razão pela qual, esse ano, estamos tomando todos os cuidados de segurança para que não se repita. Mas fomos invadidos no ano passado, tivemos que mudar de plataforma no meio do evento, né? É, derrubou, né? Eles derrubaram. Era um evento previsto para durar uma hora. Quando deu uma meia hora ali, começou pornografia, gritaria, palavrão, rock de má qualidade, música eleitoral, um barulhão. Não dava mais para poder, né? Tivemos saído ótimo. Exatamente. Esse ano, tomamos os cuidados para que isso não se repita, não se repetirá. Não. Aliás, como te dizia antes da gente começar esse papo de butiquim, recebi agora há pouco o roteiro, é realmente magnífico, é como você disse, tem atração para todos os lados. Parece o show... Eu vou falar de uma coisa que acho que as pessoas que nos veem... Talvez você se lembre, Leda. Parece o show do dia 7. Você se lembra do show do dia 7? Não, né? É 7? É 7 da Record? Não. É 7 da Record. Era um show que tinha todo mês, no dia 7, a TV Record, canal aberto, era canal 7. Então era um show que tinha Elis Regina, Elisete Cardoso, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veluzio. Era uma maravilha, era um desfile do que havia de melhor na MPB. Todos esses grandes homens nasceram ali, né? Nasceram o dia da Record, o Celso, não era? Isso, o pessoal dos festivais. Que era também uma maneira de resistir à ditadura, a partir de um certo momento, né? É onde surge o Geraldo Vandré. Então, eu estava lendo o roteiro e me lembrei do show do dia 7. É, vai ser o show do dia 7 esse aí. Exatamente. Então, onde estávamos? Estamos no Teco, né? Estamos no Teco. Você precisa apresentar mais um dos nossos convidados. É isso que eu vou fazer. Exatamente. Então, o outro jornalista que está comigo na bancada é o João Felipe Cândido. Cadê ele? Ah, ele aí. Oi, João. Olá, Leda. Boa tarde a você. Boa tarde. Boa tarde ao Juca, ao Fábio, ao Cecília, a todos que nos acompanham. Uma honra muito grande para mim estar aqui participando com vocês. O Juca, que é um ícone do jornalismo, a quem eu sou muito fã do trabalho, acompanho há bastante tempo. Enfim, me sinto muito honrado. Tá, deixa eu acabar de apresentar você. O João Felipe nasceu no Mato Grosso do Sul e se formou em jornalismo na Faculdade Prudente de Moraes, em Itu, no interior paulista. Começou a trabalhar como repórter no jornal Tamboré, distribuído nos condomínios de luxo de Alfaville, em Barueri. Com passagens por assessorias de imprensa e agências de publicidade, hoje ele é editor do portal de notícias online Girosa, com o BR. É Giro S.A., Leda. Giro S.A., com o BR. Isso. Igualmente focado na Zona Oeste da Grande São Paulo. Bem-vindo, João. Obrigado, Leda, mais uma vez. Cumprimento a todos aqui vocês novamente. Estou muito feliz aqui com a oportunidade. E um tema que o Juca citou há pouco, que já chamou a minha atenção, foi o fato do termo genocida, que, por sinal, está deixando o presidente da República bastante irritado. E amanhã chega às bancas a capa da nova Piauí e eles escancararam lá esse termo genocida. Achei uma capa bem polêmica. Acho que vai dar um barulho aí no mercado. Vocês sabem que a Piauí era a única revista, a única publicação brasileira que eu assinava, né? Quando eu voltei para o Brasil em 2008, eu olhei tudo e falei, não, só dá para assinar essa, entendeu? Assinei a Piauí. E sou assinante há mais de 10 anos. Mas, recentemente, parou de chegar. Não chegava mais. Aí liga, tudo o quê? Atendimento é o cliente, toda aquela coisa. Aperta isso, aperta aquilo. E eles me informam o seguinte. Ah, a sua assinatura foi suspensa. Falei, como assim suspensa? Por quem? Quem suspendeu? Não fui eu. Não, foi... Não, só pode ter sido a senhora. Ninguém... No fim, o assunto era o seguinte. Eu pagava 24 reais de assinatura de Piauí. Ele disse, não, mas a gente renova. Agora é 54. Nossa, está bem mais caro, né? Eu gosto de comprar na banca, para ser bem sincero. Eu não perdi esse hábito de algumas revistas. Mas eu confesso que está sendo difícil de encontrar a Piauí. É numa banca muito específica que eu consigo hoje localizar. Até porque a maioria encontra-se fechada também. Cadê a Leda? Eu não estou vendo a Leda. Ela voltou. Agora é... Que a gente se embananou aqui, porque... Você sabe que nós inventamos esse ponto. Como não tem ponto para isso, eu preciso de um ponto. Então, no último programa, eu usei isso com a Cecília Queiroz. E foi perfeito. Eu ficava tudo quietinho aqui. De vez em quando, ela dizia, fala isso. Fala aqui, não sei o quê e tal. Funcionava. Agora, com o Fábio, está dando eco. Eu falo, eu escuto a minha voz. Vocês falam, eu estou ouvindo aqui também. Uma confusão. Você me escuta, Leda? Sim. Ah, então está bom. Ok. Patrícia... Isso se chama... Isso se chama, Leda... Isso se chama... Meu Deus do céu. Delay. Este é o delay. O famoso delay. Quem faz televisão está acostumado com isso. Você pode notar que é muito frequente alguém estar ao vivo na televisão e tira o ponto. Porque não consegue falar e ouvir a si mesmo. Entendeu? É. A primeira vez que isso me aconteceu, eu estava cobrindo a Copa do Mundo no México, em 86. Começou a transmissão. O narrador me chamou para fazer o comentário inicial. Eu comecei a falar e a me ouvir. E aí travei. E aí eu ouvi uma voz do Brasil. que o coordenador estava no Brasil. Dizendo, continua, seu burro. É delay. Gente, agora chegou a nossa convidada especial. Então eu vou apresentá-la, antes de botá-la no ar. Vocês dois vão me ajudar a conversar com a premiadíssima jornalista Patrícia Campos Mello. Obrigada, gente. Desculpa o atraso, eu estava fechando. Tinha que subir uma hora. Estou no plantão da Páscoa. Não, mas então está tudo certo. Você fecha o jornal, desce, vai para o boteco, beber todos os colegas. Exato. Eu quero acabar de te apresentar, Patrícia, antes da gente começar o pingue-pongue aqui, tá? Então, a Patrícia cobre há 25 anos relações internacionais, direitos humanos e economia global. E hoje é repórter especial e colombista da Folha de São Paulo. Formou-se na USP, com bolsa de estudos, fez um mestrado em reportagem econômica e de negócios na Universidade de Nova Iorque. Nos Estados Unidos, ela cobriu os atentados de 11 de setembro, foi correspondente do Estadão na capital, Washington, e cobriu duas eleições presidenciais, a de Barack Obama e a de Donald Trump. Patrícia também acompanhou as presidenciais da Índia em 2014 e 2019, e foi a única repórter brasileira a cobrir a epidemia de ebola em Serra Leoa, e também a guerra da federação em 2009. E eu não contei da missa um terço, pessoal. O currículo 20 dela é uma humilhação para a maioria dos jornalistas, inclusive a estação criada. Mas vamos tratar dos outros dois textos nessa conversa que promete ser longa. Bem-vinda de novo, Patrícia. É humilhante mesmo, viu? Que humilhante. Fiquei pensando, nossa, eu tô velha, né? Olha quanta coisa, meu Deus do céu. É verdade, quando alguém preta o resumo assim... Você não falou dos prêmios, né? Não, mas, cara, está tudo previsto aqui. Chegaremos lá, chegaremos lá. Mas eu acho que... Eu acho que a gente tem... Se eu chamar a Patrícia agora, pedir a bênção para ela, porque ela vai ser um dos raros casos de jornalista que vai ficar rica. Porque ela está ganhando uma ação milionária. Milionária. Milionária, exatamente contra aquele genocida a que nos referimos no começo do nosso papo. E ela não vai tratar assim de forma alguma, porque é uma moça educada. Mas a sua bênção, tá, dona Patrícia? Era a minha proposta para começar a conversa, era justamente esse elefante na sala de visitas, que é essa vitória retumbante aí contra um ser que nos desgoverna. E eu queria que você comentasse isso, mas queria que você comentasse no contexto do que a criatura fez na segunda-feira, depois fez na terça, e aí fez ontem de novo, provavelmente hoje deve ter mais alguma novidade. Nesse contexto, você acha que essa vitória judicial que você obteve, era bom você contar um pouquinho disso também, você acha que essa vitória compõe um quadro bem maior que alguns estão avaliando como desespero de fera aquada? Ou isso é otimismo demais, na sua opinião? Diga lá. É bom, Leda. Então, essa decisão, a decisão foi a gente mover um processo por danos morais contra o presidente Jair Bolsonaro, por ele ter feito uma afirmação de cunho sexual, basicamente dizendo que eu queria oferecer sexo para conseguir informações, e a juíza de primeira instância deu ganho de causa para a gente, 20 mil reais, uma fortuna, dos quais, se a decisão for confirmada nas várias outras instâncias, porque certamente ele vai recorrer, a metade vai para a associação Patrícia Galvão. E em janeiro a gente já tinha ganhado do deputado Eduardo Bolsonaro, que falou numa live do canal Terça Livre, uma coisa do mesmo teor, do tipo se insinuou, tentou seduzir, alguma coisa misógina dessa linha. E também ganhamos em primeira instância e ele já está recorrendo. Eu acho que é um sinal super positivo, porque, primeiro assim, por que eu movi o processo? Porque, para dar um sinal de que nada disso é normal, que não é ok você simplesmente ser o presidente da República ou filho do presidente da República e você sair ofendendo e caluniando os jornalistas. Não fui a única, e teve muitas coisas depois, então como isso não parava, mesmo a gente tendo mostrado todas as provas, todas as trocas de mensagem, áudio, tudo, eles continuavam, né? Então, por isso que eu resolvi mover a ação. E o fato de a gente ter um ganho em primeira instância, poxa, é muito legal, mostra uma independência do judiciário, pelo menos nessa primeira instância, né? Não sei como é que vai ser ali nas instâncias superiores, mas é um bom sinal, super penalizar, mas bem legal. Em relação ao que está acontecendo na segunda e na terça, putz, eu diria que eu sou a menor das preocupações da cabeça do presidente Bolsonaro hoje, né? Acho que ele está com um bando de abacaxi aí para descascar, com essa reforma, não sei nem se dá para chamar de reforma ministerial, eu só espero que isso não signifique que são pessoas nas forças armadas que sejam mais tolerantes a roubos autoritários. É a única coisa que eu tenho um certo medo, né? Porque ao que se entende a saída do ministro da defesa foi porque ele se opôs a medidas mais extremas ou mais heterodoxas. Então, eu acho isso. Eu não tenho esperança, viu? Ele trocou por gente muito menos tolerante, muito mais tolerante a medidas autoritárias do que aqueles que estavam lá. Agora, eu não sei nenhum de nós que é especialista em militar, a gente conhece muito pouco das forças armadas brasileiras, né? Eu, pelo menos... Eu super pouco também. Tirando a biografia do Marechal Lott, que foi uma delícia de ler, entendeu? E que você acaba de ler e sai perguntando cadê o Marechal Lott? Não tem um hoje aqui e tal, entendeu? Para nos ajudar. Júlio, você quer complementar? Você chegou a ouvir, não? Eu vi que você saiu aí. Sim, eu ouvi. Veja, eu até tenho uma leitura, digamos, um pouco mais otimista. Eu acho que, de fato, o tiro saiu pela culatra. Porque ele fez uma deseducação com três altas patentes das forças armadas para prevenir que essas três patentes se demitissem antes que ele os demitisse. E, evidentemente, isso deixa feridas. E até a nota do Ministério da Defesa, que se esperava uma nota muito dura, veio uma nota, digamos, recuada. Para usar o linguajar do futebol no interior de São Paulo, a recuar os ARF para evitar catástrofe. Para não tomar gol, não é? Isso. Então, eu tenho para mim, que, por um lado, ele cada vez mais é refém do Centrão, e, por outro lado, ele não conseguiu dar às forças armadas a utilização que gostaria. E mesmo os acenos, que são os que mais preocupam no momento para as polícias militares, o episódio da Bahia acabou servindo também para que, digamos, as forças democráticas avançassem. avançassem, inclusive, contra a presidenta da Comissão de Justiça. Da CGJ. Da CGJ, quer dizer. Então, eu tenho para mim que houve um freio de arrumação. Não quero comparar com o que aconteceu no ano passado, quando, em meio à escalada, houve a prisão do Queiroz, que o obrigou a recuar, mas eu acho que estamos de novo diante de um momento em que ele percebeu que o fato de ser presidente não lhe permite tudo. Pode ser uma visão mais na base do Uxfão 5. Pode ser. Pode ser mais desejo. Mas eu estou vendo assim. Não sei o que a Patrícia acha. Eu estou comprando. Estou comprando sua visão. Eu também estou comprando a visão otimista. Mas, enfim, esses seus embates com o grande mentecapto lá, o primeiro deles foi em outubro de 2018, quando se revelou toda aquela armação fraudulenta para eleger o cara, né? Que fazia parte, a gente hoje sabe, de um projeto muito maior para botar esse sistema de direita no poder e o neoliberalismo no poder. Mas o resultado desse seu trabalho de investigação jornalística, é bom esclarecer, né? Que é jornalística, porque os tempos que correm, enfim, em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu os disparos em massa pelo WhatsApp. Alguém obedeceu, Patrícia? Alguém obedecerá? Só uma coisa. Eu só queria começar dizendo que não tive nenhum embate, tá, gente? Eu só fiz matéria. O único embate que eu tive foi quando ele me ofendeu. Então, daí eu entrei na justiça. Mas fora isso, não tem embate. É só reportagem que eu faria com ele ou com qualquer outra pessoa. Né? Para não... Então, eles proibiram os disparos numa resolução do TSCE em novembro de 2019. E a gente viu, em 2020, na eleição municipal, a gente fez matéria mostrando que ainda estão usando os disparos em massa. Eu acho que um pouco menos porque, além de terem proibido, o próprio WhatsApp começou a ir atrás dessas agências que vendiam esse serviço. E várias das agências que eu denunciei nas matérias, o WhatsApp processou na justiça. Algumas mudaram o nome. E a Caos, que era a principal, foi processada. O dono, aí ele abriu outra empresa, mudou o nome com o mesmo negócio, foi processada de novo. Então, teve algum movimento também do próprio WhatsApp de eles reduzirem o número de encaminhamentos que você pode fazer numa mensagem. A gente tem visto, quando tem uma mensagem viralizando, foi mandada muitas vezes, então você só pode passar para uma pessoa. eles falam que são todos mecanismos de fricção para desacelerar a viralização de mensagem. Tudo isso ajuda, ajuda. Acho que super bem-vindo. A gente viu em 2020 que continuam fazendo. Acho que foi um volume menor. Não sei se por que eleição municipal ou porque, de repente, as pessoas ficaram com um pouco de medo. mas o que também estão fazendo que eu acho bem assustador que já estavam fazendo e continuam fazendo é essa coisa de raspar a nossa identidade, de pegar, por exemplo, uma das coisas que eles vendem é tudo super tosco, tá? É tipo um software barato que você compra e pede para o cara uma coisa tosca. E aí, por exemplo, você consegue puxar do Instagram, você bota lá um hashtag, vamos dizer, hashtag Shopping Genópolis. Aí eu quero pegar todo mundo que gosta do Shopping Genópolis e postou ali, não sei o que, hashtag Shopping Genópolis. Com esses softwares, eu puxo o nome e o celular de todas as pessoas no período de tempo que fizeram isso. E aí eu posso microdirecionar mensagens para essas pessoas. Eu sei que essa pessoa gosta do Shopping Genópolis ou gosta do clube de tiro ou alguma coisa assim. E a mesma coisa com grupos no Facebook. O Facebook criou até uma divisão que cuida disso. Quando a gente fez a matéria, eu falei com o cara lá na Califórnia que eles chamam raspagem de dados. Então, eles cuidam disso para tentar evitar que raspem os nossos dados. Porque eles usam isso para mirar a gente. Agora, ao mesmo tempo, o que eu vejo é que o Telegram ganhou uma força muito grande nessa coisa das mensagens, porque não tem limite de números de integrantes num grupo. Então, você vê grupos no Telegram. Meu, tem tipo 100 mil, 200 mil pessoas. E ficam ali mandando mensagem. É muito... É menos... Vamos dizer... O WhatsApp também é criptografado. Ninguém pode ver o que está ali. Mas aí não tem nenhum tipo de controle. Não tem, assim, restrição de encaminhamento. Nada disso. Então... Isso que eu ia perguntar. Não. Nada, nada. Não tem. Os russos não estão preocupados com isso. Nem um pouco. Aliás, os russos são os pais de todas essas operações de desinformação, que começaram a ficar muito mais elaboradas a partir da anexação da Crimeia em 2014, talvez eu erre a data, porque eles fazem, eles usam isso como uma coisa, assim, muito sofisticada, né? Tem a Internet Research Agency, que atuou muito na eleição de 2016, muito no Brexit, até no plebiscito da Cataluña. Então, os caras são super profissionais. Não sei qual é o contato ali do dono do Telegram com o pessoal do Kremlin, mas, assim, de fato, eles não estão nem aí com esse tipo de coisa. Não tem nenhuma restrição no Telegram. O Telegram é o original... O Telegram. Eu digo Telegram, porque estamos em Brasil. Eu me lembro de um anúncio que eu vi na Itália nos anos 70, que era um anúncio da pasta de dentes Ultra Bright. E era um bruta de um outdoor na rua escrito literalmente assim, Ultra Bra-I-T. Com E final. Eu aprecio muito essas nacionalizações, entendeu? Então, o Telegram é da Crimeia? Não. O Telegram é uma empresa privada de russos. Russos, os donos. Mas o negócio... E qual é a relação com a Crimeia? Como é que é? Não, a relação com a Crimeia, eu estava falando só que, no geral, a Rússia, eles têm uma... Eles valorizam muito o que eles chamam de operações de influência, que são essas campanhas de desinformação, ou para manipular a eleição, para manipular o Brexit. E eles usaram isso muito na época em que eles anexaram a Crimeia. Eles fizeram uma campanha de desinformação de dizer ali que, não, quem estava anexando não tinha nada a ver com a Rússia, e aí você espalha foto com Photoshop, dando... Assim, essas coisas todas. Eles são super profissionais. Então, eu só fiz... Eu não estou dizendo que o Telegram tem nada a ver com isso. Eu só estou dizendo que a Rússia é um país que desenvolveu uma sofisticação dessas operações de influência. Agora, Patrícia, você... A gente sempre troca, não é, Júlia? Desculpe. Mas eu queria perguntar aqui. Talvez você complemente o que eu vou perguntar. Eu acho complicado, eu acho difícil de entender por que a Rússia, que, afinal de contas, tem uma tradição soviética, supostamente revolucionária, por que que ela se alia com a extrema-direita? Porque isso é uma coisa que a extrema-direita passou, né? Porque eu acho que a Rússia, hoje em dia, não tem nada a ver com... Você tem, hoje em dia, uma... O que eles chamam de capitalismo de compadril. É o Putin com um monte de amigos distribuindo ali empresa e autoritário e contra a liberdade de expressão. Então, eu acho que nesse atual governo, que, aliás, já faz 300 anos, faz sentido. É também um governo autoritário de direita. Então, é natural essa aliança com a extrema-direita. Interessa para eles ter, sei lá, o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui, o Orbán, etc. Isso é uma discussão. O Orbán é super próximo da Rússia. O Trump era super dócil com a Rússia. e, aparentemente, foi ajudado, não sei se não houve com o Lúio ou houve com o Lúio, mas que os russos atuaram na eleição de 2016. Então, acho que... E, no entanto, o Trump desaconsidou o Bolsonaro a comprar a vacina Sputnik, porque é uma vacina comunista, na opinião dele. É que isso também foi um relatório do Departamento do Estado. Aí, eu também não sei se é uma coisa que viria diretamente do Trump, né? Você tem também essa burocracia grande ali. Então, pode ser que você tenha uma percepção muito mais crítica da Rússia na burocracia do Departamento do Estado, mesmo durante o governo Trump, e o Trump não compartilhava disso. Agora, certamente, num governo Biden, você vai ter, já teve. Tanto que o Biden deu uma entrevista e falou, confirmou, ah, eu acho que o Putin tinha um assassino. Então, você volta a ter isso. Embora o grande problema nesse momento, eu acho que é a China. A Rússia é totalmente coadjuvante na história toda. E eu vou dar... Patrícia, então, você assistiu, certamente, a série com as entrevistas do Oliver Stone e o Putin. Você viu? Não, não vi. Não vi. Não deixe de ver. Não deixe de ver. Porque, Patrícia, é absolutamente sedutor ele. Mas é impressionante. E a sensação que você tem é de estar diante de um baita estadista. E de um cara super sincero e branco. E brincalhão. Mas é espetacular. Quer dizer, você vê claramente a formação de um cara que aprendeu tudo que sabe na KGB. Não é isso? que é uma formação para não se desrespeitar e que põe isso a seu serviço, evidentemente. Mas, aparentemente, com uma nãoxalância impressionante. Impressionante. Veja o que vale a pena. É uma aula. É uma aula de política internacional. Que ótimo. Eu não assisto, não. Que ótimo. Muito bom. É muito bom. Estou vendo o João quer falar. Fala, João. Obrigado, gente. Olá, Patrícia. Tudo bem? Oi, João. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer falar com você. Seguinte, Patrícia. Só retomando um pouco essa questão das redes sociais. No ano passado, o presidente, Donald Trump, acabou sendo banido das principais redes. E você, como uma boa jornalista, defensora da democracia, liberdade de expressão, enfim, o que você achou dessa medida? e se você acha que o Bolsonaro, digamos, está com o pé atrás para ele não correr esse risco também? Essa é uma pergunta ótima. Tem uma parte da... Inclusive, até a Angela Merkel, teve vários líderes que criticaram a decisão do Twitter, do Facebook, banirem o Trump. Porque isso seria uma censura. Só que, se você pensar, de um lado, essas são empresas privadas, certo? Empresas privadas podem fazer o que elas quiserem. Mas, qual é o problema? O problema é que, hoje, você, assim, a gente sempre fala do mercado de ideias, né? Tinha um juiz da Suprema Corte que ele sempre falava assim, precisa ter uma livre competição no mercado de ideias. As ideias melhores vão prevalecer, as ruins, naturalmente, vão ser derrotadas. hoje em dia, o mercado de ideias é privado. Quem domina a arena pública são empresas privadas. Então, você fala assim, bom, é o direito dela, é uma empresa privada. Só que, essas empresas privadas têm um monopólio, um virtual monopólio. Então, por exemplo, se você vai banir o Trump do Twitter, ele vai para onde? Você vai. Não tem nenhuma empresa do mesmo poder que dê o mesmo tipo de palanque para ele. Ou no Facebook. Então, eu acho que isso vai além. Eu acho que você precisa examinar o monopólio das grandes plataformas. Em vez de falar em censura. Eu acho que a rigor não é uma censura porque é uma empresa privada. O problema é você ter empresas privadas, um oligopólio, um monopólio, dominando o debate público. Elas têm um poder, assim, não dá mais para você pensar que as melhores ideias vão prevalecer. Por quê? Você tem um desequilíbrio completo nessa praça pública que hoje é privada. Uma pessoa está ali com as ideias dela no megafone e a outra está com o chip implantado. na cabeça dos outros. Você vai impulsionar a sua ideia mais do que o outro. Então, eu acho que essa discussão é mais, é além da censura. É em relação à concentração de mercado e controle que as grandes plataformas exercem. É uma coisa que está sendo muito discutida nos Estados Unidos. Inclusive, os democratas têm uma coisa muito sobre legislação antitruste ser aplicada para essas plataformas. é de onde vem a ideia de você... Há algoritmos do Facebook e das outras plataformas, por exemplo, que estão controlando temas de interesse público. E há um movimento para que esses algoritmos sejam tornados públicos, para que o público possa palpitar se ele deve fazer isso ou aquilo. Você já deve ter ouvido essa história. Sim, inclusive, muitos desses algoritmos que não só nas plataformas, por exemplo, você tem um algoritmo para escolher que decide se você vai dar ou não um empréstimo para alguém ou, nos termos judiciários americanos, você tinha um algoritmo que determinava a pena dos pessoas sentenciadas, condenadas, e se descobriu que esses algoritmos tinham um viés racista contra os negros. Agora, se você não tem uma transparência, um algoritmo você tem que alimentar com uma quantidade brutal de dados para ele detectar padrões, ele associar. Sempre que aparece isso, aparece isso também. Se você, no que você está alimentando o algoritmo, você já tem um viés, esse viés vai ser repetido no valor quando o algoritmo for... Então, acho que essa discussão é muito importante, é a outra discussão que eu acho muito importante, que é transparência dos algoritmos. Você tem que... Só que aí as empresas vão falar, mas isso é segredo industrial, não sei o quê, mas o que você considera na hora de fazer o seu algoritmo? Que dados alimentam o seu algoritmo? Foi o caso daquela do Google, que foi demitida, porque ela denunciou que o trabalho que ela estava fazendo no Google, escrevendo algoritmos, era racista. Sim. E agora, isso volta com o crescimento do movimento para sindicalizar funcionários no Vale do Silício, que é uma coisa que eu vivi no Vale do Silício, 15 anos. Então, ali é um horror. Sindicato, ninguém suporta. E, de repente, é um movimento para sindicalizar os funcionários do Vale do Silício. e o Joe Biden, o Joe Biden, o Joe Biden acaba de dar uma... Ele tem uma força. A importância dos sindicatos é uma coisa impressionante. Exato. Mas eu vou fazer, Patrícia, eu vou fazer, às vezes, da âncora, porque ela é muito indisciplinada e quem nos vê está mandando uma porção de perguntas e ela não faz. Então, tem uma... Por que eu não faço, Juca? Eu não faço porque essas perguntas estão previstas. Elas serão feitas logo mais. Tá bom. Então, tá bom. Então, não vou te interromper só com uma, que é uma pergunta que a Carol fez. A violência contra a mulher jornalista é diferente da violência contra o homem jornalista? Bom, obrigada pela pergunta, Carol. Eu acho que é. Principalmente no governo atual. Eu sempre gosto de lembrar que nenhum governo gosta de jornalista, tá? A gente não é querido. Isso faz parte. Ai, gente, peraí. Filho, eu tô numa live. Olá! Pelo amor de Deus. Olá! Eu sei que você é curitano. Parabéns! Sim, a sua sentença. Que beleza! Isso, seu avô deve ficar muito feliz. Desculpa. Coisas do room office. Não, mas no putinguim cabe tudo. Ah, então tá bom. Que ótimo. Então, eu acho que isso. Outros governos, assim, não é que ai, putz, governo, não. A gente enche o saco, a gente vai questionar, a gente vai criticar, a gente vai checar, né? Só que esse governo faz uma coisa muito mais direcionada, né? A pessoas específicas. Eu me lembro, assim, o governo passado tinha muito, assim, ah, o pessoal do PIG. Eu lembrei de uma vez que eu fui entrevistar o... Que é o Partido da Imprensa Golpista. Que eu fui entrevistar o Marco Aurélio Garcia. E eu, originalmente, cubro muito política externa, que é o que eu gosto muito de fazer, né? E eu trabalhava no Estadão. E aí ele falava, você que é do Prazda da oposição. Então, assim, óbvio, tinha essa coisa, né? De crítica. Mas agora, é uma coisa muito pessoal e muito mais agressiva. E com as mulheres, é mais agressivo ainda. Se você pensar, você tem vários colegas que são citados, achincalhados em lives, ou em ataques online, não online. Mas as mulheres, vocês têm sempre um viés que é uma coisa assim. Ou é gorda, ou é feia, ou é velha, ou oferece sexo, ou o marido dela é picareta, o pai dela é picareta, o filho dela é picareta. Agora, fala simplesmente, eu acho a sua matéria ruim. Beleza. Está no seu direito, né? Leitor é o cantão, ouvinte é o patrão. Se você acha ruim, você acha ruim. Mas não é por isso que você vai botar meu endereço na internet, fazer meme com uma mulher pelada na minha cara junto, né? Você não vê, no caso de homem, não estou vendo meme pornográfico. Então, assim, acho que meio que pega, explora uma exoginia que é muito ancestral, né? Em todos os lugares. Por isso que tem tanto eco, né? Isso é... No seu caso, Patrícia, você vai na contramão do estereótipo do jornalista que cobre guerra, que cobre epidemia, que cobre grandes... Isso é coisa de homem. É um mundo masculino. Tradicionalmente, são homens que fazem isso, né? E você está na contramão. Então, eu fico pensando, você circulou por Síria, Iraque, Turquia, Líbia, Líbano, Quênia. É tudo muçulmano. Nos países muçulmanos, mulher vale tanto quanto dama no truco. Você já jogou truco? Não. Truco nem tem dama, entendeu? É rei, cavaleiro, valete. Não tem dama. Então, eu me pergunto, nessas coberturas internacionais, em guerras, em lugares onde mulheres são desprezadas, né? A repórter trabalhou bem, mas como é que... Como é que a Patrícia lidou com essa pressão? Você saiu usando véu? Você pediu desculpa por ser mulher? Como é que foi isso? Então, primeiro, a gente tem que diferenciar. Não é todo muçulmano que desvaloriza a mulher. Você tem um supremismo islâmico, que são pessoas realmente muito fanáticas e que consideram as mulheres pessoas inferiores. Mas, assim, de vários países e vários amigos, inclusive, um livro que eu escrevi, uma história de amor entre um casal. Os dois são muçulmanos. Eles passaram a lua de mel na Síria. É uma coisa... Então, a gente tem uma visão um pouco distorcida, às vezes, sabe? de chegar achando ah, é tudo... Então, assim, a gente respeita a cultura dos outros. Eu estou no país dos outros, eu respeito a cultura dos outros. Se o cara vem aqui, ele vai respeitar a nossa. Então, se precisa andar de véu, eu vou andar de véu. Tem muitas mulheres que gostam de estar de véu. Elas são mais confortáveis, mais, assim, menos constrangidas. Não é que estão todas forçadas. Não é que todos os países são Arábia Saudita, o Afeganistão, né? Você tem uma grande maioria que você tem pessoas que simplesmente têm a religião. Então, em alguns lugares, tipo, que tem ali um contingente mais extremista, em alguns lugares do Afeganistão, na Líbia, obviamente que isso te traz dificuldades logísticas para ser mulher. Porque se você não tiver o tradutor homem, o cara não fala com você, porque... Vou te dar um exemplo. Eu fui para a Líbia em dois... Acho que era 2017, que era para fazer uma reportagem sobre refugiados. Como é que os refugiados da África ali, subsaariana, passavam pela Líbia para ir de barquinho até a Itália, né? Todos aqueles que são os refugiados negros que estavam recebendo muito menos atenção do que o menininho bonitinho sírio, né? Que todo mundo ficou super, mas enquanto isso estavam morrendo vários menininhos negros, as pessoas estão nem aí porque não tem a coisa do... Ah, aquela imagem, eu me identifico com este menino branco. Bom, aí a gente foi fazer essa matéria, eu e o André Leon, que é um fotógrafo que sabe tudo de Líbia, eu fui... Era a minha primeira vez na Líbia. E uma das reportagens que a gente acabou fazendo era num fronte do Estado Islâmico, que era uma milícia local lutando contra o Estado Islâmico, na cidade de Sirte, que no caso é a cidade, se não me engano, natal do Mamar Gaddafi. E tinha um batalhão dessa milícia que lutava contra o Estado Islâmico que eram fundamentalistas islâmicos. Eles eram super religiosos e estavam lutando contra os fanáticos do Estado Islâmico. Então, quando eu fui entrevistá-los, eles ficavam de costas para mim porque eles não podiam olhar para mim, eu estava inteira coberta. Eu estava dentro do carro, o tradutor estava aqui. E nem por isso eles eram terroristas, entendeu? Você tinha todo aquele estereótipo, ah, extremista. Não, eles estavam lutando contra os terroristas. Então, tem mais essas coisas que desafiam o nosso estereótipo, o nosso... A gente chega lá, todo mundo, com um recorte. Eu estou olhando isso como brasileira, branca, zona oeste, tem esse filtro aí. e muitas vezes não é nada disso, né? É, claro. Mas, assim, acho que tem, às vezes, dificuldades logísticas, mas, no geral, eu acho que... Cara, é muito mais fácil para a gente porque justamente esses países são super conservadores. Então, eu não entendo nada de coisas militares. Então, eu não vou ficar escrevendo da estratégia militar, do míssil, do não sei o quê. Eu quero saber como é que as pessoas estão vivendo, apesar da guerra, né? Então, eu gosto de ir na casa das pessoas, falar com as famílias, falar com os amigos. E você sendo mulher, isso te facilita. Porque, talvez, pelo próprio machismo, você é meio vista como mais, assim, como inofensiva, né? É, é. Facilita você ter um contato. Em vários lugares, não só islâmicos, na Índia, é difícil um homem, um jornalista homem, conversando com uma mulher, sabe assim? É toda uma coisa um pouco mais complicada. Então, eu acho que, no geral, ajuda muito. Eu ia falar, logo depois de fazer essa pergunta sobre ser mulher no meio de uma guerra ou num país muçulmano, que eu concordo plenamente com você, é uma generalização absurda, né? É que nem dizer que o cara é comunista, porque ele falou alguma coisa que eu não gosto, então ele é comunista. Eu ia até falar nesse seu livro, Lua de Mel em Kobani. Kobani é uma cidade síria, não é? É. Não, não. Se eu estou fazendo um merchandising grátis aqui para você, tá? Obrigada, hein? 10% do tempo. Valeu. Legal. Lua de Mel em Kobani é um livro que a Companhia das Letras publicou e que conta a história desse casal sírio. Sírio, eles são sírios mesmo? Sim, são sírios. E foram passar Lua de Mel em Kobani e se viram cercados pelo Estado Islâmico. Você esteve com eles lá em Kobani ou você encontrou com eles depois que eles sobreviveram ao cerco? Não, eu não estava no cerco do Estado Islâmico, não. Por favor? Eu contei com eles depois, mas a gente foi até Kobani, a gente foi até a casa deles, que estava completamente destruída, né? Mas isso tudo, eles não tinham jornalista lá nesse cerco, né? Esse cerco, na verdade, virou a guerra. Foi o momento que o Estado Islâmico estava ganhando terreno, ganhando terreno. Primeiro porque eles começaram no Iraque invadindo as bases americanas, que eram soldados iraquianos que tinham sido abastecidos com armas dos americanos. Então, eles tinham tudo de mais incrível. O tanque, o mega blaster, a arma, não sei o que lá. E eles faziam uma piada que era IREC, que eles falam IREC, I ran away quickly. Porque os soldados iraquianos, quando chegavam os caras do Estado Islâmico, os caras pensavam assim, eu vou ficar defendendo a base americana, né? Os caras saíram e deixaram todas essas armas. E com isso, eles foram avançando para a Síria e foram, meu, consolidando um território enorme. Em Kobani, isso virou uma coisa, vai, uma batalha muito simbólica de resistência dos curdos, porque era um monte de curdo que, tipo, eles não tinham um exército, né? Era o pessoal ali que eles fizeram uma milícia ali com a Kalashnikov amarrada com fita crepe, literalmente. E aí, os americanos entraram na guerra. Os americanos entraram com bombardeio contra o Estado Islâmico. E aí, isso começou a virar ali a história. Então, eles contam um pouco isso. Quando eles estavam nesse cerco do Estado Islâmico, depois os Estados Unidos entraram, acabaram de destruir a cidade, expulsaram o Estado Islâmico, mas destruíram a cidade. E, então, e era uma puta história legal, né? Que, por acaso, eu conheci eles entrando na Síria, então foi uma sorte imensa. Patrícia, estamos aqui falando da mulher no jornalismo. Eu vou te fazer uma pergunta que quando fazem para mim, eu não sei responder. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas também isso não souberam de importância. Alguém inspirou você a abraçar a carreira? Existem, assim, figuras que você, de alguma maneira, idolatra na imprensa? E existem mulheres que você tem como paradigma na imprensa brasileira? Eu vou pedir uma pausa, porque você me atropelou de novo que eu tenho uma pergunta nessa linha. Eu vou pedir para o Fábio eu entrar com a vinheta ancestrais. Fábio? Então, eu ia voltar a fita, Patrícia, para imaginar que... Não é difícil imaginar porque você escolheu o jornalismo quando fez vestibular. Além do seu pai, o fotojornalista Hélio Campos Mello, cofundador da Escuela e da Brasileiros, que é ancestral mesmo, biológico, quem são os seus outros ancestrais na profissão? E, como bem observou, Juca, tem alguma mulher ancestral ou ancestral? Alguém que te inspirou? Primeiro, eu queria lembrar, Juca, que você sempre faz essas perguntas difíceis. Você me fez uma pergunta também na entrevista que eu fiquei assim, e lascou. Era excelente a pergunta, eu não sabia responder. Essa aqui é um pouco mais fácil. Meu pai, acho que não tem como o negócio que eu acompanhava e achava o máximo o trabalho dele. E, mesmo assim, a primeira coisa que eu prestei não foi jornalismo, não. Eu prestei direito porque eu falei, ah, vou fazer jornalismo, trabalhar final de semana, essa coisa. Eu era bem coxinha na época. Mas aí eu fiz um pouco de alguns meses de direito na PUC. E aí eu larguei. Daí meus pais falaram assim, ah, não, achou ótimo, você é jovem, você não sabe, mas agora você entra na USP, você entra na USP, porque a gente não vai pagar. Foi um mega estímulo. Estudei que nem um animal e entrei. E, assim, eu acho que os inspirações, assim, o Clóvis Rossi é uma inspiração. Assim, foi um privilégio trabalhar com ele, eu aprendi muito com ele. uma pessoa maravilhosa, pessoa de bom caráter, sabe? Às vezes o cara é um mega jornalista, mas... Então, eu prefiro a pessoa, né? Assim, essas pessoas... Eu tive chefes que são... que eu admiro muito, que eu acho que me ajudaram muito, tipo a Cida Damasco, que foi maravilhosa. O Sérgio Dávila é um cara incrível. E tem pessoas que eu conheci, tem uma mulher, que é uma jornalista mulher, que eu admiro muito, que eu encontrei com ela uma vez na vida. Eu a entrevistei, mas que é a Maria Ressa, que é uma filipina espetacular. Ela criou um site investigativo que se chama Rappler. Ela era antes de TV, da CNN. Ela criou esse site investigativo, ela investigava muito a guerra às drogas do Duterte, nas Filipinas, né? Como eles estavam assassinando um monte de usuário. E também as campanhas de desinformação, que ele também é craque. Ele é dessa galera aí. E ela foi mega perseguida por ele. Mas ela é uma pessoa totalmente... Como é que eu falo assim? Ela não se leva a sério, no sentido de que ela não fica de mártir, apesar dela ser uma mártir, entendeu? Ela foi presa, ela foi... Mas a mulher está ali, está trabalhando, sabe? Super engraçada. Então, essa é uma mulher que eu... Vou te falar que eu acho ela sensacional. Além do trabalho dela, ela é sensacional. Ah, não sei quem mais agora. De jornalistas? Não, é porque eu tenho... Eu tenho um colégio de mulheres que eu tenho por minha admiração. Ah, tem várias. Desculpa, tem várias que eu sempre cito. As básicas. A Dorrit, Dorrit maravilhosa. A Miriam Leitão é uma mega, mega inspiração para mim. Acho ela espetacular. Tem pessoas da minha idade que se eu falar que elas são inspirações, elas vão me dar uma porrada que parece que se chama de mais velha. Sim, Mônica Bergam, Camila Matoso. Exato. A Camila Matoso, eu sou muito fã. A Mônica, a Natura. Esse torcida da Márcio, a Silvia Lamasco, a Júlia do Ailibe. A Júlia do Ailibe, isso. Tem. Tem, tem uma porção. Aliás, eu estou lendo um livro que está me deixando obcecado, que é o livro sobre Odebrecht. Ah, da Malu Gaspar, desculpa. Malu Gaspar. Malu Gaspar. Malu Gaspar. Malu Gaspar é... É da sua geração também, não é? Malu é da sua geração. Malu é, deve ser da minha idade, ou pouca coisa mais velha. Acho que é um pouco mais velha. A Crícia, você comentou sobre o seu pai há pouco, que ele também foi a sua maior inspiração, e ele sofreu um sequestro lá no Afeganistão, ou no Iraque, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre como foi vivenciar esse momento do sequestro deles, depois você também não teve medo quando você passou por essa região, enfim. Uma outra pergunta que eu tinha, que é se você alguma vez correu risco de vida, ou teve que fugir nessas situações aí de guerra. É, então, meu pai foi sequestrado durante a Guerra do Golfo, ele e o William Wack, que na época trabalhava no Estadão, e meu pai trabalhava na Agência Estado, e eu era, eu estava no ensino médio na época, né? Então, eu lembro que, eu lembro do momento em que, meio que a gente ficou sabendo, porque saiu no Jornal Nacional, e eu estava numa festa de alguém da escola numa pizzaria que chamava Vico do Esfugnizo, uma coisa assim, nem sei se existe ainda. Vico do Esfugnizo, não sei se existe, mas era só. Ali na ladeirinha ali em Pinheiros. Exato. E acho que tinha uma TV, eu não me lembro exatamente, não sei se eu estou misturando lugares, mas eu sei que eu estava lá, não sei se depois da TV e estava passando no Jornal Nacional, ai, desapareceram, William Wack, Hélio Campos Mello, não sei o quê, e daí eu lembro que minha mãe chegou para me buscar e falou, a gente vai embora. Eu falei, a gente vai embora? Eu acabei de chegar aqui, estou com meus amigos. Não, a gente vai embora. E aí ela contou. E foi muito angustiante, porque, na verdade, eles, na Guerra do Golfo, tem um monte de gente, tinha vários jornalistas, tinha, ah, desculpa, eu esqueci, uma pessoa maravilhosa, José Meirelles Passos, que é espetacular. Esqueci, e agora eu lembrei, porque ele também estava nessa cobertura, então, eles estavam, vários jornalistas tentando entrar no Iraque, estavam na Jordânia. e aí o meu pai e o William Wack, eles entraram e acabaram sequestrados por uma facção, assim, caras que nem eram do exército regular iraquiano, junto com o Chris Hedges, que era um cara do New York Times, e um cara do El País. E aí eles ficaram sequestrados, assim, sei lá, foram vários dias, não me lembro exatamente quanto tempo, e foi um horror. Oito. É, oito dias. Foi um horror porque a gente não sabia exatamente, demorou pra gente saber, né, com quem, onde eles estavam, era... A única coisa que eu penso, assim, se fosse, tipo, uns anos atrás, com essa história de Estado Islâmico, eles não estariam vivos. É. Porque o Estado Islâmico matava as pessoas, né, então eu só penso, graças a Deus, que foi... Que, assim, meu pai fala, os caras não eram maus caras, eles estavam ferrados também, eles também não tinham o que comer, sabe, era todo mundo muito lascado, né, então não era... Não dá muito pra, assim, demonizar. Se eu já passei risco de vida, acho que não. Não sei, eu não penso nisso. Eu acho que não... Eu acho, assim, tem gente que, assim, vem com aquela história, daí eu sobrevivi à bomba, eu sobre... Isso me irrita muito, porque, assim, eu acho que jornalista, a gente vai lá numa situação muito privilegiada, né, eu tô aqui, ó, cama quentinha, teto, eu vou lá, fico três semanas, um mês e volto. A pessoa que tá lá, tá todo dia naquilo, todo dia correndo risco. Então, jornalista vai lá e volta e fala, eu sobrevivi à bomba, nossa, eu tento dar uma porrada, juro. Eu acho que é um fim. Um fim. Eu sou muito feliz. Eu tava no Estadão, eu tava no Estadão, quando o Hélio e o William voltaram a circular lá na redação, depois desse sequestro, e o William se trancou numa salinha lá pra escrever o que, na época, era uma novidade, que era o Instant Book, o livro do Instant Book. que é o livro do Mr. de Bagdad. Belíssimas fotos do Elinho, né? E do texto, o que eu me lembro, que pra mim foi um choque, eu falei, pô, eu não acredito que o cara tá escrevendo isso. Diz que ele estava num barranco lá, caminho de sei lá onde, e que apareceu alguém que podia derrotar os sequestradores. e que, então, os sequestradores jogaram eles mais fundo ainda no barranco. E aí o William escreve que ele tava com uma jaqueta, de que ele gostava muito, uma jaqueta de couro, e que, então, ele teve que fazer uma flexão de braço no barranco pra não encostar a jaqueta no barro. Eu falei, puta que pariu, isso jamais me ocorreria nessa situação. Eu não lembro desse trecho. Eu não vou poder contar. Eu não lembro desse trecho. Tem isso, né? É. Ele fez uma flexão de braço por sei lá quantos minutos, 20 minutos, sei lá. Tem, viu? Não. Claro, isso. Mas, nos últimos anos, mudou o tipo de guerra que você cobre, né? Oficialmente, hoje, você cobre política no Brasil. E, na verdade, parece uma guerra civil, porque, em vez de mim, a população do Badiado fica perdida, e, sobretudo, com mentiras. Outro livro seu, A Máquina do Ódio, mostra bem como as famosas fake news são usadas para manipular eleitores no Brasil e no mundo inteiro. confesso que eu ainda não vi. É brilhante. Aqui. É. É uma grande reportagem. É prêmio clínico. Mas, no livro, você aponta alguma produção? Você vê... Maria Emília Bender, tá? Eu gosto sempre de falar que ela me... Eu sou a mais incrível no texto. Quem? Maria Emília Bender. Ah. Maria Emília, grande editora. Grande editora. Grande editora. Mas o livro é realmente fabuloso. É uma reportagem, sim, impecável, da primeira e última linha. Impecável. Impecável. Obrigada. Então, mas a minha pergunta era, como eu não li, estou aqui analfabeta, entendeu? Não. O livro aponta alguma solução? Você vê luz no fim do túnel para resolver esse problema da mentiraiada aí, que é a estrada de vida manitura? Ah. Então, é uma... Está todo mundo tentando achar um jeito, né, de... É como se as pessoas hoje... A gente vive há muitos anos em que as pessoas todas partiam de uma base mínima de fatos sobre os quais você concordava, né? Com os quais você concordava. Terra é redonda, coisas inquestionáveis, coisas concretas e materiais. E, de repente, você está num mundo onde as pessoas não têm uma base mínima, né? Você discorda sobre o... Então, como é que você... conversa ou não conversa, como é que você faz a notícia verdadeira, a checagem da informação, chegar até as pessoas e não só isso, fazer com que as pessoas se interessem pela verdade, mesmo que ela não corrobore as suas crenças. Acho que está todo mundo tentando descobrir isso, né? Eu não tenho uma resposta, infelizmente. Então, para que você... O leitor aqui está um internauta fazendo uma pergunta. Se você costuma escrever em veículos internacionais sobre a política brasileira e se isso ocorre, o que geralmente costumam perguntar sobre o Brasil? Então, eu não sou uma repórter de política, tá, gente? Repórter de política são minhas amigas, queridas, competentíssimas, Malu Gaspar, Jada Iribe. Eu cubro política externa. Política, política. É, eu cubro política externa, isso diplomático há muitos anos, mas eu não sou uma analista de política, eu nunca morei em Brasília. Então, eu não... Assim, o que eu fiz recentemente foi a CNBC, né? Eles pediram para eu... Queriam falar com alguém que tivesse coberto Covid. Como eu já fui bastante hospital, fiz bastante cobertura de campo para falar como é que estava. E eu falei. Dei lá uma... Falei, ó, está fora do controle, né? Não teve planejamento, tem negacionismo, agora tem UPA, que está faltando oxigênio, está começando a faltar remédio de intubação, resolveram comprar vacina em dezembro. Falei a verdade, né? Falei fatos, eu não fiz uma análise política. Assim, eu só falei o que estava rolando. Então, deixa eu te atalhar para saber o seguinte. Você já se referiu, já falamos sobre a questão do Facebook, proibir que, A ou B, o presidente dos Estados Unidos comente na sua plataforma. Isso. Ambiguidade que tem aí. Eu te pergunto, Patrícia, hoje está correndo um vídeo, que não é novidade, de diversas declarações do Osmar Terra, negando a pandemia o tempo todo, mas negando até dezembro, dizendo que, olha, essa coisa que estão dizendo que vai acontecer lá no estado do Amazonas é tudo bobagem, não tem segunda onda, coisa alguma. A reinfecção, minha filha, ele fala para a repórter, minha filha, que bobagem, reinfecção. Se houvesse reinfecção, pandemia não acabaria nunca. Não tem reinfecção. Bom, ele fala todas as barbares. Iam morrer só 800 pessoas, menos gente do que no H1M1. Minha pergunta é a seguinte, Patrícia, que eu te confesso que é uma questão para mim delicadíssima. Veículos de imprensa devem dar espaço para um maluco como esse? Isso é ouvir o outro lado? Isso é permitir que todas as correntes falem? Como é que você encara essa questão? Não, eu acho que não. Você não tem que dar palanque para disseminador de desinformação. Maluco, no caso. Uma coisa é você ouvir. Uma pessoa que é a favor do aborto, uma pessoa que é contra o aborto. É uma questão de opinião, for o íntimo. Isso aí, como diz aquela frase que virou mega clichê, mas que é ótimo, você tem direito às suas opiniões e não aos seus fatos. Osmar Terra não tem direito aos fatos dele. Existe coisa que é verdade, coisa que é mentira. Tinha a história do Obama. Ah, tem gente que diz que o Obama nasceu no Quênia, tem gente que diz que ele nasceu no Havaí. Não, ele nasceu no Havaí. Não está em questão. Não, cloroquina não tem comprovação científica. Não, não é uma gripezinha. Então, eu acho que, às vezes, nesse afã de fazer uma coisa equilibrada, você entra no negócio que eles chamam de dois-ladismo, falso equivalente. Outro-ladismo. 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 Falando equivalência, porque aí você está dando do mesmo jeito que eu não vou entrevistar... Cara, quem está falando que a Terra é plana ou que aquecimento global não existe. Eu acho que há essa coisa, alguns fatos básicos que são fatos concretos, que não estão, não são passíveis de questionamento, né? Não dá para relativizar. Então, nesse sentido, eu acho errado e acho que, por exemplo, o fato de que vários jornais, a Folha, inclusive, publicaram o anúncio daqueles médicos pelo tratamento precoce, que são os médicos que defendem. Eu sei que isso aí é do comercial, não tem nada a ver com a redação, mas mesmo assim, isso é um desserviço. É um desserviço, porque é uma desinformação. Então, eu acho que não, que as pessoas não devem, as pessoas não devem ser ouvida. Porque ele está falando de uma pergunta. É como você dá um megafone para o idiota da aldeia, né? Ele diz o que a internet fez. Eu acho que a gente não pode falar para a nossa bolha. A gente tem sim que falar, entendeu? Pegar quem é contra o aborto e quem é a favor. Quem, sabe, conservadores e progressistas, isso tudo está dentro das regras. Desde que concordemos em fatos básicos do mundo. Essas pessoas não são pessoas que se orientam por fatos básicos do mundo. Pois é. Aí fica difícil. Mas essa história de outro ladismo me lembrou quando eu entrei no Estadão, lá nos anos 70, teve um editor, cujo nome não mencionarei, que veio me explicar que todo repórter do Estadão precisava aprender a ouvir o outro lado. Eu, muito jovenzinho, disse, como assim? Ele falou assim, vou ter que representar para vocês. Você ouve um lado da fonte, depois você ouve o outro lado da fonte, que a fonte era uma, entendeu? Que é um problema que nós temos hoje na mídia corporativa, sobretudo. Você vai discutir inflação, tem ali menos de economistas que devem ser ouvidos. E nunca se ouve os outros que defendem modelos heterodoxos, são diferentes do que está sendo proposto. até agora, nessa vigília, 7 de abril, o Manifesto dos Economistas trata exatamente disso, de se você não tem espaço para a diversidade do pensamento econômico, a economia do país é que sofre, porque não evolui o pensamento econômico brasileiro, na realidade brasileira. Como é que você vê isso? Você acabou, que fez uma listinha uma vez, vai falar de direito constitucional, tem que ouvir o Ives Gandra, não tem outro. Era impressionante, o Ives Gandra era meu, todo mundo ouviu o Ives Gandra. Mas sabe por quê também? Tem motivos mais prosaicos, é o que atende. Às vezes é uma coisa que deu zero ideológica, tipo, meu, estou lascado, vou fechar, esse é o cara que atende. Mas acho que o caso que você está falando vai além disso, mas muitas vezes era muito ali no sufoco. eu acho que não só com isso, mas com, por exemplo, a Folha agora tem uma editora que é a Alexandra Martins, que ela tem, ela é uma editora de diversidade. Não só você tem poucos negros na redação, poucas pessoas LGBT, como você tem poucas fontes que vêm da periferia, fontes que são negros, fontes LGBT. Então, essa coisa de você ter uma visão mais ampla, é muito necessária, porque a gente tem uma coisa muito, por exemplo, quando você bota gente em Zona Oeste para cobrir a periferia, cara, é tipo turista, né? A gente chega lá, tem que calar, enquanto que o pessoal da agência mural, meu, os caras, eles têm a coisa, eles estão vendo um negócio no todo, não um recorte limitado. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar corrigir, de sempre ficar nesse viés, recorte de quem está ali na redação. Às vezes, como as chefias são muito masculinas, você acaba, lembro que teve uma vez que era assim, ah, não sei o quê, os principais colunistas da Folha, não sei o quê, e puseram lá, eram 20 homens. Ui, nem o que é. Eu me lembro, quando eu entrei na redação do Estadão, teve uma altura ali no começo dos anos 80, meados dos anos 80, que eram 300 pessoas da redação e tinha umas 10 mulheres, entendeu? Nos anos 70, 70. Hoje, 70% dos jornalistas nas grandes redações brasileiras são mulheres. Como que se explica isso? É, tem muita mulher mesmo nas redações, mas são poucas chefes, né? Se você pensar de chefe mulher, você tem a Carla Gimenez, no El País, você tem a Paula Miraglia no Nexo, Estou esquecendo de alguém? Acho que tem a Sheila. Patrícia, Patrícia, houve um momento, houve um momento, já passaram, na minha vida profissional, que a minha chefe na Folha era a minha chefe, a Eleonora, a minha chefe na CBN era a minha chefe, a Marisa Tavares, a minha chefe no OU era a minha chefe, a Mário Strecker, eu trabalhava em quatro lugares e três chefes eram mulheres. E vou lhe dizer uma coisa, e vou lhe dizer uma coisa, poucas vezes trabalhei tão tranquilo e com tanta liberdade. É? Adoro ser chefiado por mulheres. Eu faço das palavras do Jô às minhas, porque a minha atual chefe é dona do jornal Giro S.A., a Cláudia Azevedo também é mulher, é muito tranquila de trabalhar com ela, uma excelente gestão, estou gostando bastante. E, normalmente, eu sempre fui chefiado por mulheres nos meus empregos anteriores. É, mas vamos combinar que todas essas mulheres são o que as feministas chamam de mulher álibi. Porque, na verdade, se você pegar o conjunto dos cargos de chefe, vamos ficar só na empresa corporativa, se você pegar o conjunto dos cargos de chefia, as mulheres são minoria escandalosamente minoritária. É que, numa outra época que é o que o Zúco está falando, você teve uma época que é fato, você tinha a Eleonora na Folha, a Vera Brandimati no Valor, a Marisa na CBN, a Mário no UOL. Agora, especialmente, você tem poucas mulheres em chefia, né? Não estou dizendo que, ah, não, já estava bem representada a presença feminina na chefia, não, nunca teve, porque a chefia também não é só o diretor de redação, mas agora está especialmente pouco representado, né? É verdade, tem a Silvia Faria da Globo também, que ela acaba dirigindo lá, enfim. É, Patrícia, eu posso fazer uma pergunta? Claro, claro, claro. Ah, então tá bom. Você que foi vítima de tantas mentiras, notícias falsas, né, recentemente, num tempo aí recente, na sua opinião, por que que a mentira viraliza mais do que a verdade? A mentira, ela é mais sedutora, na sua opinião? Mas é emocionante, né? É mais divertido, né? É muito mais legal você falar assim, meu, estão enterrando o caixão com pedra. O que que é mais legal? Você falar isso ou você falar assim, não, na verdade, isso aí é mentira, é o que tá acontecendo aqui, entendeu? A checagem é muito menos emocionante, engaja muito menos, né? A notícia, algumas vezes, são coisas muito mais complexas, que você não consegue resumir numa frase tuitável, né? Acho que foi o Felipe Neto que deu esse exemplo até, que eu usei, que é bandido bom é bandido morto. Cara, isso é muito eficiente, né? Isso é curto de impacto, enquanto que pra você desconstruir isso, demora, né? Você tem que explicar por que que não é bom, por que que precisa da educação, por que não sei o que lá. Então, eu acho que a gente, a gente precisa ter maneiras de de comunicar melhor a verdade, né? De fazer a verdade viralizar de alguma maneira, tanto quanto essas mentiras viralizam, né? Porque você tem uma estratégia de comunicação, né? Que elas despertam, aí você tem uma coisa dos algoritmos, né? Que gera mais engajamento, pá, eu leio esse negócio, isso me gera ou uma revolta muito grande, ou, ai, olha, isso mesmo, corroboro o que eu penso, e aí gera o tal de engajamento, like, compartilhar, etc., que por sua vez alimenta o algoritmo e aumenta o alcance e o destaque do negócio. Mas não é só o algoritmo, também o WhatsApp, o WhatsApp não tem algoritmo nenhum, né? É da natureza humana mesmo, a gente gosta dessas coisas, né? Que são muito... E as pessoas, às vezes, não param pra se pensar, putz, será que esse áudio desse caminhoneiro, será que é verdade? Será que ele viu mesmo o ET de Varginha? Sei lá, a pessoa não... Né? Assim, ela nem entra nesse mérito. Mas acho que, no caso, o que a gente poderia, deveria fazer é descobrir maneiras de... Não sei, de escrever coisas que engajem as pessoas mais. Não sei te explicar. Não, e simplificar problemas tão complexos como, por exemplo, o algoritmo. Você já escreve essa palavra no caso da hora e fala que é isso, já passa ali pro caixão cheio de pedra, entendeu? Que é muito mais fácil de entender. O algoritmo, a própria palavra, já é uma complicação pra você explicar o que é um algoritmo. Então, a verdade é complexa. E aí, ao que isso me remete? Ao fato de que as pessoas, como você disse, antigamente as pessoas tinham um conjunto de fatos ali que eram... Todo mundo concordava. A terra é redonda, não está em discussão. Vacina é bom. Isso que eu discute. Não tem mais isso. Então, por que não tem mais isso? Porque as pessoas não são mais educadas. Antigamente, é verdade que a educação de qualidade, mesmo em escolas públicas, eu estudei em escola pública a vida inteira, era de qualidade, mas era pra pouca gente. A ditadura fez o quê? Não, embora todos os professores de qualidade reproduziu milhares de prédios escolares pelo país inteiro e disse que universalizou a educação. Então, nós estamos às voltas com esse problema até hoje. Mas você sabe que eu não acho que são as pessoas menos escolarizadas que são as pessoas que mais espalham fake news, né? Você tem muita gente muito escolarizada. Diplomia de Harvard é uma anta. Se cair de corte, você não me dá para levantar. Acho que não é diretamente... Você tem uma coisa... Estou de novo. Estou de pleno acordo. É deliberado e... Total. Gente com muita formação. Estou de pleno acordo. com muito acesso à informação correta e, mesmo assim... Exatamente. E, mesmo assim, engole porque corrobora. O quê? E, mesmo assim, engole porque a pessoa... Porque o... Coisa ali corrobora o que ele pensa. Ele quer acreditar que são paixões superadas. Porque são. Porque são especialistas em lavagem cerebral, né? Do próprio cérebro. Para fazer isso e conseguir o que tem conseguido em um terço do eleitorado, pelo menos. E permanece, permanece, permanece. Impressionante. Isso é impressionante. Razão pela qual nós temos com urgência de aprender a falar muito para fora da nossa bolha. Exato. Não para falar com os neopentecostais. Porque não adianta. Bate e volta. Bate e volta. Não há evidências que você... Mas, escuta, esse aqui que dizia que era tudo bobagem, acabou de morrer. Sim, deu azar. Mas nem sei se foi de Covid, não. Eles tinham probleminha. Não tem jeito. É muito difícil. É. Sim. Fazer jornalismo. Fazer jornalismo está mais difícil do que antes. Fazer assim. Convencer as pessoas. Super. Super. Porque as pessoas têm uma... Assim, acho que se você fizer uma pesquisa, as pessoas acham que a mídia tem um viés. Desculpa. A mídia tem um viés. Isso é fato. Todo mundo tem um viés. Mas, assim, eles acham que tem tanto viés quanto um blog de esquerda ou de direita. Eles não diferenciam que, ao menos, o jornalismo profissional, um veículo independente ou grande, mas que está ali fazendo uma reportagem, que a pessoa está indo atrás de informações, de fonte primária. Mas a pessoa equaciona isso com o blogueiro que está ali, né, só botando lá a opinião dele. E a gente tem que fazer um resgate, de fato. Não quer dizer nada. Você fala assim, ah, mas isso aí saiu no jornal, não sei o que lá. Anda aí, mas eu recebi não sei o que no WhatsApp. Mas, foi só a mesma coisa. Não tem um... Não é um selo de qualidade, né? Talvez por culpa nossa, a gente deve ter errado muito, mas muito também por essa campanha de desacreditar a imprensa, né? Que é um negócio que você vai martelando, martelando, martelando até chegar um dia que nem no protesto lá a favor do fechamento do STF, do Congresso, que vão lá e bateram no Dida Sampaio, fotojornalista do Estadão. É claro, você fica falando direto. A mídia é fake news, a mídia é mente, a mídia não sei o que, a mídia é fake news. Então, chega lá alguém e dá uma porrada. Olha aqui, Patrícia. Olha aqui, eu estou recebendo um cujo de orelha e o meu som está muito baixo, o meu áudio está baixo. Você está ouvindo mal? Não, eu estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo bom. O seu som é mais baixo do que o som do João e da Patrícia. A Márcia Fernandes está reclamando, o Fred Guedini também. Ambos estão reclamando. Eu tirei o fone. Será que melhorou o áudio? Faz favor, avisem. Continuem a conversa. Eu daqui a pouco vou sair daqui a uma entrevista. Mas não era que você ia ficar no boteco até a última cerveja? Você falou que ficava até a última cerveja. Então, eu vou ter que fazer. Mas é uma pergunta para eu te fazer aqui. Eu preciso entrar com as outras vinhetas. Os insultos, ameaças, agressões que você tem sofrido desde outubro de 2018, foram o maior perrengue da sua vida profissional ou teve coisa pior? Foram. Porque adorei, né? Fui falar. Porque o perrengue, meu, o perrengue é isso. Como é que eu chego, meu, no centro, sei lá, da epidemia de ebola? Como é que eu vou conseguir entrar na Síria? Como é que eu vou conseguir chegar até as pessoas? Mas esses são perrengues muito objetivos, né? Muito concretos, né? E são perrengues que não tem nada a ver. Assim, não é comigo, né? Assim, como o negócio é direcionado contra você, é uma coisa muito esquisita. É muito... Eu sei lidar com isso, né? Assim, não sei lidar. Assim, para mim, o meu maior exemplo é sempre a pessoa que mora aqui no prédio do lado, do segundo andar, que saía na rua, saía na rua, abria a janela e gritava. Porque ela tinha recebido memes, então ela achava que eu era comunista, sei lá o quê, e ela ficava berrando a janela. É um negócio que... A gente não aprendeu a lidar com isso, né? É perrengue. Não tem como lidar com isso, né? Eu não sei como. Mas esses perrengues foram altamente recompensados pela dezena de prédios nacionais e internacionais que você ganhou, né, Patricia? O mais recente foi em 2020, o Maria Moura Demart, da Universidade de Colômbia do Nova York. Os internautas nem imaginam que esse é um dos mais importantes prêmios de jornalismo nos Estados Unidos. Você também recebeu o Prêmio Rei da Espanha, o da Cruz Vermelha, o do governo da França, sem falar dos prêmios brasileiros, que incluem o Vladimir Herzog de Direitos Humanos, né? É uma lista hors concours. Falta algum? Adivinha quem entregou pra ela? Você! Eu tava lá! Eu tava lá! Ah, quem entregou? Quem que entregou? Mega honra! Mega honra. Foi quem mesmo? Não lembro. Aqui é Corinthians. Pessoal, o que? Quem? Aliás, a única coisa... Aqui é Corinthians, né? Aqui é Corinthians, tá. Aliás, a única coisa... Eu fiquei feliz em saber que o filho da Pá é corintiano, não sabia. Isso vai me permitir brincar muito com o avô dele. Desgosto do avô? Isso. Agora, Patrícia, eu não esperava ver você vestida de verde, mas tá perdendo. Eu me liguei depois, é verdade. Eu parei aqui e falei, gente, eu tô de verde. Eu vou me indiscorto junto. Você é palmeirense? Não. Eu não sou nada. Você não é nada. Eu sou corintiana, mas não sou nada. Mas velhinha é pra São Paulino? São Paulino. É, claro. Ele faz... Eu fui corintiana porque minha mãe é corintiana. Rolou ali uma disputa de lavagem cerebral. Eu tenho minha irmã são paulina, minha irmã corintiana. E eu, quando me perguntam o seu time, eu falo, eu cresci assistindo o Pelé jogar em televisão preto e branco. entendeu? Então, eu respondo o Santos. Mas eu não sei nada do Santos. Eu não sei há quantas anos se o povo se perdeu. Enfim, tem algum prêmio objeto do desejo que você gostaria de ganhar? Não, gente. Tá ótimo. Já ganhei um monte. Tá maravilhoso. Sei lá, né? Sei lá. Não mereço tudo isso aí, não. Tá... Pra mim, tá... Tá ótimo. Imagina. E, além de prêmios, o seu esforço de reportagem também foi recompensado por bons salários, você ganha bem, sempre ganham bem, dinheiro nunca foi problema, ou foi? Que maldade. Essa pergunta é de as cara. Eu vou ter conversa de um piquinho. Eu respondo por ela, tá? Ela ganha muito menos do que merece. Ponto. É, a resposta é clássica. Boa, Juca. Eu vou te falar uma resposta. Eu tô bem feliz de estar empregada neste momento. Ah, que sim. Fazendo reportagem, que é o que eu gosto de fazer. Então, assim, eu tenho o suficiente pra viver. Tá ótimo. Muito mais do que 80% da população. Então, tá tudo certo. Tudo bem. Mas a resposta padrão é essa aí que o Juca falou. É menos do que você pense... É mais do que você pense e menos do que eu mereço. É, mas você não pode falar isso em primeira pessoa. Tem que ser um gentil do seu amigo do lado, né? Senão é totalmente... Eu tô indo agora no botiquinho. Eu preciso ir também porque eu tô no plantão. Pois é. Patrícia? Preservar emprego. Rapidinho. Vou entrar a penúltima vinheta. Logo em seguida eu chamo a saideira. Olhando pra sua carreira o que a gente vê é uma cordilheira de píncaros, né? Nessa rica e longa trajetória tem algum momento que foi particularmente gratificante? Quais foram seus píncaros da glória? Opa! Eu não sei. Tem matérias que eu gostei bastante de fazer. Sei lá. Tem uma matéria especificamente que eu gostei muito que foi no interior de Pernambuco que foi sobre a zika que era... Eu tinha ido pra Serra Leó um pouco antes e tinha ficado muito impressionada com a pobreza, né? Era um país que ficou numa guerra civil um tempão e aí tipo o sistema de saúde era totalmente precário os caras estavam se contaminando porque não tinha luva então eu cheguei muito assim e daí pouco tempo depois teve a epidemia de zika e epidemia de microcefalia por assim dizer e aí eu fui pro interior de Pernambuco com a Avner Prado que é um fotógrafo que a gente sempre viajava fotógrafo e amigo e aí meu, a situação era assim tinha um hospital de referência no interior de Pernambuco que não tinha pediatra então por exemplo as mães que estavam com os filhos com microcefalia tinham que dirigir arrumar alguém seis horas pra levar o filho então assim essas coisas eu acho cara, meio necessárias, né? a gente fica com essa ideia errada do que é o país de achar que então essa matéria eu achei que foi muito esclarecedora é, daquela situação de ter feito, né? alguém aprendeu alguma coisa diga, João vamos lá é o seguinte o professor doutor Marco Antônio Vila que inclusive ele gosta bastante de você do seu trabalho ele tem falado que o país o Brasil ele tá muito próximo de um novo golpe aí você acredita lidando já algum tempo de perto com o governo Bolsonaro entendendo bem você acha que existe de fato essa possibilidade qual que é com que cenário você trabalha pra daqui até 2022 eu vou te dar a resposta mais sem graça do mundo eu não tenho elementos pra te responder isso vai além do meu eu não sei cara eu não assim não tô preparada pra avaliar nem pra dar vai ser uma opinião totalmente irresponsável aqui eu vi ele falando isso o professor Vila ele é categórico ele já já disse que o Bolsonaro tá prestes a fazer isso novamente inclusive com essa troca do comando enfim ele é historiador assim eu não trabalho no ramo bola de cristal mas também não sou historiadora então assim eu não vou me arriscar não tenho esse fofo aí pra responder tem uma internada perguntando se você vai criar um canal no youtube não socorro não não eu não gosto de vídeo eu quero morrer eu faço só porque precisa nada contra o canal de youtube tá gente eu sei que inclusive atinge muito mais gente do que qualquer coisa que eu escreva online né mas é só porque eu sou um pouco fóbica com essa coisa vídeo eu faço o que eu tenho que fazer assim tem gente que gosta né eu acho incrível gente que tem jeito que aquela coisa natural né pra mim é sempre uma coisa meio tá bom vai eu vou eu sei eu sei que você vai dizer que é coisa de amigo mas você tem uma imagem belíssima deveria fazer vídeo muito obrigado isto posto isto de eu vou embora este tio este tio aqui se despede do buteco vai pra outro que tem uma entrevista fazer em 15 minutos e não estou preparado quanto gostaria então vou ainda dar uma estudada beijos tchau 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 com o marido sei lá entendeu nessa carreira chama a saideira aí Fábio garçom avisa como é que eu arrumo o tempo é como é que você encaixa família filho pai mãe tio irmão estou sempre devendo sempre devendo sempre assim quando eu escrevi o livro era isso eu tive que tirar do pouco tempo que eu tinha pra ficar com meu filho com a minha família então eu faço esforço mas eu acho que eu poderia deveria ficar mais tempo agora com essa coisa de ter que trabalhar de casa é um lado bom que eu acho que eu fico mais tempo com meu filho né isso é um dos únicos lados bons desse desastre todo são só vocês dois em casa não agora minha mãe veio morar com a gente porque condições variadas minha mãe é mais velha e tem a Didi que trabalha com a gente e só nós quatro tá tá bom Patrícia agradeço muito eu sei que você está morrendo de pressa e tinha mais perguntas mas desculpa que eu estou no meio do plantão mas eu super te agradeço pelo convite Leda e Jô super obrigada pelas perguntas eu que agradeço pela sua presença muito obrigada tchau obrigada prazer ter vocês aqui tchau essa foi ótima também agradeço a presença dos internautas e dos comentários e perguntas que fizeram o próximo boteco é no dia 15 de abril quando vamos conversar com outra repórter importante a Tereza Cruvinel vejo vocês lá e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.